Nos domínios da voz Observe como vai indo a sua voz Porque a voz é dos instrumentos o mais importante na vida de cada um A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos Fale em tonalidade não tão alta Que assuste e nem tão baixa Que crie dificuldade a quem ouça Sempre é aconselhável repetir com paciência O que já foi dito para o interlocutor Quando necessário Sem alterar o tom da voz Entendendo-se que nem todas as pessoas Trazem audição impecável A quem não disponha de facilidade para ouvir Nunca dizer frases como estas Você está surdo Você quer que eu grite Quantas vezes você quer que eu fale Ou Já cansei de repetir isso A voz descontrolada pela cólera no fundo É uma agressão E a agressão jamais convence Converse com serenidade e respeito Colocando-se no lugar da pessoa que ouve E educará suas manifestações verbais Com mais segurança e proveito Em qualquer telefonema Recorde que no outro lado da linha Está alguém que precisa De sua calma A fim de manter a própria tranquilidade Texto do Espírito André Luiz No livro Sinal Verde Psicografia de Chico Xavier Muita paz A fim de manter a própria tranquilidade A fim de manter a tranquilidade